Fala galera do Facebook, olha o Rafael Nobrega aqui, tudo bom Rafa? Beleza? Eu postei hoje cedo no Twitter, no Instagram, no Facebook, o logo da Zero 13 Veículos falando da live, né? Estamos a caminho da live, né? Estamos chegando. O que acontece? A gente veio fazer um passeio aqui num carro bacana, na verdade é uma HR-V, né? Uma HR-V 2017, tá lá no nosso site pra venda. Top, show carro, quer dizer, um dos carros que você vai encontrar da Zero 13, tá? Mas daqui a pouco eu volto, a gente vai bater um papo ao vivo, não só no Facebook e mais uma outra live rapidinho também no Instagram. Então espalha pra todo mundo, tô vendo que você tá começando a entrar agora. E daqui a pouco tem live da Zero 13 e novidades, né? E novidades. Ah, é verdade, tem novidades, boa. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Paulo, lá da Coelho Lubrificantes que acabou de entrar. Fala Paulinho! Um abraço pra todos aí e daqui a pouco novidades da Zero 13. Vocês vão gostar. É isso aí. Falou, Rafa? É uma coisa a mais já. É isso aí. Mais um plus pra que você faça sempre um bom negócio com credibilidade e muita transparência. Tá bom? Aguarda aí e daqui a pouco, alguns minutinhos, tem live da Zero 13. Até já. Até já. Um abraço.